E aí, Thiago Furacão, o que aconteceu, velho? Posso? Posso? Você tá filmando? Tô! Galera, a gente tava indo pra Londrina, estamos aqui em Holândia e o carro me estoura a embreagem aqui no meio da rodovia, cara. Não vai nem pra frente nem pra trás. E travou o carro. Ó! Ó! Não desengata, cara. Não sei se estourou o campo também. E agora, o que nós vamos aprontar? Nós estamos na bela da rodovia. Ó, ó. Será que vai agora? O barulho ele tá fazendo, ó. Pelo jeito estourou a embreagem mesmo. Puto, o carro não tem força, velho. Mano, pedi ajuda aí com um amigo meu, o Gerardo. Esperava ver se ele consegue ajudar em alguma coisa, velho. O Gerardo tá aqui perdido no meio, ó. Da rodovia. Tem nada perto, só tem essa empresa aqui. Galera, eu tô 60km de casa, longe de casa. E... velho, aqui... Nós vai ter que mandar arrumar esse carro pra cá, mano. Nós estamos a quantos quilômetros, mais ou menos, de Londrina aqui? De Londrina? Então uns 30, eu acho. Então nós estamos mais perto de Londrina do que de casa. Compensa a gente ir pra Londrina do que voltar pra casa, no caso. Não. Com certo, né? Mandar arrumar esse carro aqui em Holândia. E... Não sei, velho. Eu... Eu não sei, mano. Vamos... Vamos ver o que o Renato fala a hora que ele chega aí. E ele tem que ter a salvação pra nós, cara. Você sabe qual que é o problema? Hã? Se o pessoal ver que nós é de fora... Vai ficar caro isso, cara. É. Vamos querer meter a faca daí. Nossa, velho. Tá tudo na mão do Renato agora. Vamos esperar ele vir e vamos ver o que ele faz pra nós. De qualquer jeito, ela vai ter que guinchar esse carro. Então. Porque ele não vai nem pra frente ou pra trás. Ela vai ter que guinchar. Vou ter que gastar com guincho. O Hélio, você não tem salário esse mês. Vamos ver o que deve estar pronta e depois vai voltar aí com a galera. Tá acompanhando, né? Desce o dedo no like aí. Pelo menos pra... Tô com raiva. Por que pra esse carro? Desce o dedo no like aí. Tô com raiva. Tô com raiva. Galera, chegou o guincho aí. Vamos guinchar aí. O guincho aí leva a pouco fina. Por quê? O negócio... Complicou, velho. Complicou. Tá vendo que não tá chovendo, cara. Tá puxa. Salvou nós nessa, hein, Renato? Ah, meu amigo é pra isso, né, Renato? Ei, mas me falei essa blusinha sua aí. Ah, eu tava com frio, ela com a blusa ali, daí eu... Sua cara, combinou, hein? Ficou bonito essa aí? Não ficou nem a rosa, Renato. Ai, amigo é pra isso, quer suar a cara do outro. Vai ficar caro essa brincadeira. To, 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 to... Eu acho que aí o outro 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 também. Hei aqui também com a chuva. O que é que estou hoje, hein, velho? Nossa, hoje está complicado, hein? Saímos de casa, começou a chover. Agora o carro. Se não, não anda, né? Se não, não anda. Se não, não anda. Vamos lá. 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 Olha lá, galera. Vamos lá, vamos lá. O carro vai ao Guinche, pra oficina. Vamos ver o que vai dar. Se é a embreagem mesmo. Acredito que seja. Estamos na rodovia, mano. Caraca, velho, bora, 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 calaguinho, bora. Chegamos aqui em frente ao piscicina, vamos descarregar. Vamos ver o que você vai falar agora, a embreagem mesmo. Tomara que seja só a embreagem, velho. Para não ficar enrolado aqui, hein. Você vai falar só? É, melhor uma coisa do que duas, três. Olha, tá? Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. Pessoal, já é tarde da noite. Vim aqui para poder explicar para vocês o que aconteceu. O carro ficou lá na oficina e não é o que eu estava pensando que era. Achei que era embreagem, mas o mecânico lá parece que deu uma olhada lá, mais ou menos, e disse que é o câmbio que estourou o câmbio. Então, é pior do que eu imaginava. Essa coisa piorou. E, velho, eu quero agradecer você, mano, por você ter me dado essa força aí. Olha, cara. O Renato deu uma força para mim, liguei para ele na hora. Falei, não, eu estou indo aí, cara. Já chegou lá com o guincho, já fortaleceu. Obrigado mesmo de coração, mano. Sabe que você é meu irmão. E é isso aí, galera. Agora, o mecânico falou que vai fazer o orçamento, vai me ligar para poder passar, para poder ver quanto que vai ficar. Para depois, eu estar indo buscar o carro lá até o final de semana. Hoje é terça-feira. Vamos ver se até sábado ele entrega esse carro para mim. E eu vou atualizando vocês aí, galera. Mas é isso aí. Tamo junto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho